Boa rapaziada, e aí como é que vocês estão? Na hora legal, filmes da tranquilidade, mano? Mano, então, tô aqui hoje pra falar sobre esse espaço aí que vocês estão vendo os vídeos aí, certo? Mano, e aí, o que é que vocês estão achando aí, mano? O que é que vocês acham desse primeiro vídeo, daqueles passos? Vocês acham que vai dar bom? Vocês acham que não vai dar bom? Conta pra nós aí, rapaziada. Acabei de editar o vídeo aqui, eu sei que vocês estão assistindo agora. Isso é louco, rapaziada. Se tudo der certo lá, mano, vamos tentar fazer um correzinho pra ver se dá certo, né? Porque se der certo, tio, aguarde os conteúdos, rapaziada, aguarde os conteúdos. Mano, eu queria falar pra vocês aí, ó, que não me seguem, me seguem lá no meu instalar, Paulinho.mil grau, entendeu? Eu posto várias paradas lá, mano. Pica os vídeos que eu posto aqui, eu faço umas edição monstra, falo com umas músicas chaves de Natal, uns funk pesado, gravo uns grauzão também. Mano lá, direto, rapaziada. Uns memes, baruxa. Uns memes, tá ligado? Tô sem ser pra falar agora, mano, mas vou tá já comprando um agora dia 10. É, então, mano, queria agradecer também a vocês lá, ó, que encostou lá no meu insta, mano, que me seguiu lá, tá ligado? Batemos 30 mil, rapaziada, agradeço a cada um de vocês. E a meta aqui no YouTube é 30 mil até o final do ano, hein, rapaziada? Conto com vocês, mano, vamos meter marcha pra cima do problema. E outra, tamo de 700 inscritos lá no segundo canal só, mano, montei a traseira da minhota, montei o escapamento, nem gravei o meu autovlog. Acho que é só pro Natal mesmo, mano. Vocês não querem? Vocês não chegou lá? Se inscreve lá, rapaziada. Unidos pelo GSP, tá 700 e pouco já, mano. Falta menos de... menos de 200. Não, menos de 300, tá 280, eu acho. Mas consegue bater lá, então marcha, rapaziada, que eu já gravo o meu autovlogzão, entendeu? Eu falei pra vocês, se batesse mil curtidas, eu ia tirar a traseira da minhota e gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo sem a traseira da minhota, vocês tá ligado? Que o Rafael foi gravando, tá ligado? Eu mandei uns graus e uma enxote, mas mandei, gravei, foi prometido. Aí o prometido agora é dos inscritos. Bateu mil inscritos lá, eu gravo o motovlogzão com a moto pescaninho. Não bateu, mano, infelizmente, vou cumprir com a palavra, não vou fazer, entendeu? Mas é nóis, tamo junto, acompanha o videão do espaço aí, ó. Mano, deixa um like aí, mano, comenta, interage com nós, que eu respondo todos os comentários. Entendeu? E segue lá meu Instagram, mano, manda mensagem lá, que nós dá uma atenção. Fimisa? É nóis, tamo junto, ficou com Deus. Acompanha o videão, que está a chave. Vocês estão gostando, mano? Dessa sequência de vídeo aí, eu, Igor. Vocês estão gostando? Se a gente estiver gostando, mano, vocês falam, vocês comentam aí, que nós tentamos melhorar, entendeu? Aceito críticas também. É nóis, tamo junto, e acompanha o videão. Fala, rapaziada, mano. Mano, nós dá nosso sangue, fio. Nós dá nosso sangue. O parceiro já está como aqui, ó, online, nos trampos, dá um salve. Igão. Mano, o Igor não quer trampar, não. Toda hora, ó, tem que sair, tem que ir, tem que ir lá, mano. Coloquei meia hora aqui, tá como, tudo moda, tinha na vassoura cair no chão. O parceiro foi, o Renan foi buscar uma aluginha pra nós, ó. Ela vai limpar só aqui, tá ligado? O meio vai ficar como? O meio vai ficar suave. Olha os menores lá, ó, jogando uma bola. Isso é agonia pra dar grau. É agonia pra dar grau, ela vai limpando aqui também, né, mano? Já pensou, moe, essa porra, não dá um grau? Não, não. Só limpando? Olha aí, ó, bagulho suave, João. Até lá no final, não vai dar grau. Dá uma salve, rapaziada. Aí, ó. O meu não apareceu. Os caras já encostou, já perguntou se eu tava precisando de ajuda, os caras pegam a fita. Mano, onde o Paulinho tá em costas, né? Onde o Paulinho tá em costas? Nós temos que limpar aqui, mano. Nós temos que mandar uns graus hoje ainda, viu? Hoje ainda? Oxe, aqui, ó. Tá quase. Aqui? Aqui, ó. Minha moto aqui não manda. Vou ver. Eu tô com medo desse bagulho aqui, ó. Com medo de quê? Furar a moto. Não fura, João. É louco, ele mata o caralho. Vamos mandar, então. Vamos agilizar aqui, rapaziada. Eu tô procurando tirar uma água, tomar uma água e marcha. Rapaziada? O Bigão já vai inaugurar. Ela tá inaugurada. Último bolho da água. Vamos ver se vai mandar mesmo. Já era. É volta ainda. Se inscreva no canal Você está aprendendo ainda Estica a perna, Lu A outra, aê Vai dar atenção aqui nas pistinhas Que nós Que nós limpo Tem que pôr essas duas aqui Essa e essa Olha aí Depara, moto Ae, carai Primeira vez Diga o que eu te mando Primeira vez Estouro Vou prender ainda Esse tal de Zerinho Dá Não manda mais nada Até a perna cruzada Vai mandar Da Ai, se tomou Ézmenou a audião Vai, era caralho Toma Vamos dar a mão agora Para Paulinho, aqui dá pra dar um grão de meia-meia também Assim, ó É Parça, o esquema é deixar a moto alta Deixar a moto alta? É Esquema é deixar a moto alta E não afirar a embreagem, né? Não Pico da motiver Isso, aí Continua alta Deixa ela alta, tá ligado? Isso, vai, agora solta a embreagem, solta Passou Vai, agora, continua Oh, você está deixando a moto muito pequencinha, tá ligado? Deixa eu falar, você está ligado, ele pega tudo, porque você está de longe, não Ah, é, é verdade Verdade, verdade Câmera monstra, né, pai? Ah, é Eu acho que você fazeria muito rápido com muito ponto, não é? Porra Não deita muito a moto, chão Põe o pé agora, põe o pé Caralho, que cinza, velho Oxe, moço Levanta mais a moto Levanta mais a moto, João Vai se levantar, a moto não corte, caralho Parça Vai Se não é cara, já influenciou Aí, ó Tá vendo? Você está pegando a base Põe o pé que você está ligado com a cara aí Para, rapaziada, deixa o like, inscreve no canal, inscreve no canal, é nóis, tamo junto, pede like aí agora. Tamo junto, deixa o like, tá ligado. Tchau, tchau.